Fala galera, Pindorama novamente com você, aprendendo mais um vídeo de futebol O nosso segundo, então, depois de responder esse teste, veja também o primeiro vídeo, ok? Hoje serão 15 perguntas, como sempre, alguns segundos para responder, beleza? Nós testamos nossos conhecimentos ou aprendemos sobre futebol de uma forma divertida, não é legal? E no final, você comenta quem é você no vídeo Pindorama, combinado? Então vamos lá! O atacante brasileiro nasceu em Magalhães Barata, no interior do estado do Pará É o Rony Rústico, do Palmeiras, claro Qual o primeiro clube brasileiro a disputar a Taça Libertadores da América? Difícil essa? Foi o Bahia, em 1959, após conquistar a Taça Brasil do mesmo ano Pra quem torce, o réper se doca Se doca, torce intensamente para a Raposa de Minas E Mano Brown, torce para quem? Ah, esse é fácil galera Mano Brown é cientista de caiteiro em equipe Qual clube do interior paulista foi fundado em 1910 como equipe de ciclismo? É o Belo Clube, fundado em 28 de agosto de 1910 Qual o jogador mais velho a entrar em campo em uma partida da Copa do Mundo? O goleiro egípcio é o radar Tem 45 anos, 5 meses e 10 dias na Copa da Rústica em 2018 Qual o primeiro clube do goleiro Cláudio Taparão? Essa é fácil, vai? O Colorado Gaújo Qual time possui mais títulos estaduais no estado do Paraná? É o Coxa, com 39 títulos estaduais Para quem torce o recorde Xamã Música 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 Carioca de Sepetida Xamã é de color beijos Música Qual desses clubes já foi campeão brasileiro? Música Música Guarani de Campinas, em 1978 Música 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 Aldo Revilo, Jair Messias Bolsonaro e José Serra torcem para o tipo Música Música Os três são palmeenses Música 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 Qual desses craques foi revelado pela União São João de Arara, São Paulo? Música Roberto Carlos Música 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 Qual goleiro tomou menos gols defendendo a baliza na seleção brasileira de futebol? Música Emerson Leão, 50 gols, 82 jogos, 4 copas do mundo Música Música Além do Palmeiras, qual time também chamou-se palestra? Música 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 Até o início dos anos 40, o cruzeiro também era palestra. Música 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 E você que gostou do vídeo, peça um saldo nos comentários, que eu vou anotando aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu! Música 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 Música